Oi pessoal, hoje é 30 de junho e aí eu resolvi aproveitar a semana da limpeza do Guanabara. Eu quero saber, dar uma olhadinha se a promoção é isso mesmo, se vai ter o valor dos encartes. Então, aproveitar a promoção também, né? Vamos lá? Sorria que eu estou te filmando, casa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Pessoal, já cheguei aqui em casa Eu vou mostrar pra vocês Vamos lá, olha só Eu comprei sabão brilhante Com 3 litros, tava 18 reais Esse verde aqui X14, tira limo Tava 5 reais já com Essa opção aqui com spray Por isso que eu achei um preço muito bom Esse inspira aqui também Tava 4 reais, normalmente custa 5 reais Não tava tão diferente Mas eu comprei 3 caixinhas O Venice também costuma Tá 12 reais o branco Esse tava 10 O Pato, eu comprei 2 que costuma Tá 8,50 Tava por 6 reais Essa caixa de sabão aqui, eu vou experimentar Tava 3 reais, 1 quilo Esse CK aqui de dar Condor, bom ambiente Normalmente ele custa 12 reais Tava por 8 Achei o preço Bom, a promoção da CKV tá bem Tem sapólio Tava 4 reais Esse aqui, o IP cremoso Eu vou experimentar Ainda não usei dele não Mas tava 4 reais Eu gostei do preço Que normalmente o outro Tá 6 reais Eu casa perfumada Tava 2,57 e meio litro Eu comprei um litro logo Não lembro o preço dele Eu vou mostrar pra vocês a notinha O amaciante Achei ótimo, gente O IP Com 2 litros Tá vendo Tava 4 reais Eu aproveitei Já comprei 2 embalagens 2 tampões E 2 amaciantes Vamos ver quanto tempo vai dar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Então o valor Quanto deu a compra Ah tá Esqueci de falar Além do material de limpeza Eu comprei um pouquinho de coisa aqui Aproveitei Tava 1,70 Esse creme de leite O Nescau Aí quantos eu comprei? 4,57 Creme de leite Comprei um leite também Com 800 gramas E um pacote de biscoito Deixa eu mostrar aqui pra vocês o valor Aqui, pessoal O valor aqui E o 161,78 Essas compras aqui que eu fiz Pessoal, essa foi a minha compra Espero que vocês tenham gostado De passar esse tempinho aqui comigo E eu tô ficando por aqui Não esqueçam de deixar like Compartilhar Comentam Se o preço tá bom mesmo Se não tá Se vocês conhecem outro mercado Que esteja mais em conta Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau